MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Somente crê, somente crê. Tudo é possível, somente crê. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Grande Amigo. MÚSICA Encontrei um bom amigo, Jesus o Salvador, contarei com grandes coisas fez por mim. Achando-me perdido, salvou-me com amor. Remozijo-me pra sempre no Senhor. E todos os cuidados a entregarei, pois promete estar comigo até o fim. MÚSICA Aleluia na tristeza, amigos, o Salvador, e dá-me gozo de paz. Grandes coisas já meu Mestre fez por mim, fez por mim. Jesus, fiel amigo, jamais me deixará. Ele é meu grande amparo e protetor. O mundo me separou de suas glórias vãs. E consagro minha vida ao Salvador, ao Salvador. Se o mundo me persegue, se sou por tentação, Com Jesus eu poderei sempre vencer. A glória já é certa, a vitória a convosco. Jesus, fiel amigo, Jesus o Salvador, contarei com grandes coisas. A glória já meu Mestre fez por mim, fez por mim. Cristo, bom amigo. Cristo, meu Senhor. Cristo, meu Senhor. Cristo, meu Senhor. Grandes coisas já meu Mestre fez por mim. Grandes coisas ele fez por mim. A glória já meu Mestre fez por mim. Bom Mestre. Várias pessoas tinham bons conceitos de Jesus Cristo. Mas o conceito de São Pedro foi por revelação. Ouvintes, nós acabamos de ler nas Escrituras, em São Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 16. A confissão de São Pedro, partiu de uma interrogação de Jesus Cristo, que perguntou aos seus discípulos o que os homens diziam a seu respeito. Então nós aprendemos aqui que muitas pessoas tinham bons conceitos a respeito de Jesus Cristo. Uns diziam é João Batista, outros diziam é Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Bons conceitos, bons conceitos a respeito de Jesus. Mas São Pedro falou diferente, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelou, mas sim o Pai que está nos céus. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí está um conceito correto. Significado. O que Jesus Cristo significou para São Pedro, para Maria Madalena, para o ladrão crucificado à direita? O que Jesus Cristo significou para Caifás, Anás, os sumos sacerdotes? Significado é a representação, a coisa que aquilo representa para você. Uma coisa que corresponde ao conceito que você tem daquilo. Isso é significado. É o que as coisas querem dizer. E isto quer dizer aquilo. E o que significa Jesus Cristo, a segunda pessoa? Pedro não disse assim. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és meu Filho amado em quem tenho prazer de habitar. Vamos ver o significado de acordo com a significação correta. Porque aí nós vamos ter também um sentido paralelo a este, que é o gosto. Gosto não propriamente no sentido do paladar, sentido pelo qual se percebe o sabor das coisas. O paladar. Mas também o sentido pelo qual você escolhe cores. Você escolhe através da simpatia. E você escolhe através do caráter que você vê. Não através da beleza propriamente. Gosto, prazer, agrado, satisfação, simpatia, inclinação, critério, opinião. O profeta desta era andando pelo deserto lá no Arizona. Ele encontrou uma carteira de cigarro. E nela estava escrito como propaganda. O filtro do homem que pensa. O gosto do homem que fuma. Para começar, o homem que pensa não fuma. Veja que contradição o gosto do homem que fuma. O filtro, porque o cigarro tinha filtro, ele passaria a fumar três por um. É um engano, um engodo, uma mentira. Ali está passando o alcatrão e a nicotina, a mesma coisa. Só que ele vai fumar mais. O filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. Ele pregou uma mensagem tremenda com esse título. Por ver o filtro que as pessoas estão pondo nas igrejas. Está passando o alcatrão, a nicotina, no pecado do mesmo jeito. Mas para começar, o homem que pensa não fuma. Não tem tal gosto. Mas gosto não se discute. Você sabe que o gosto determina a escolha. A escolha determina o destino. Nesse caso, grande probabilidade de um câncer pulmonar. Uma esposa sem caráter. Tudo vem do gosto. Gosto, paladar, vício, beleza, atração, sensualidade. Gosta do que é sensual. É atraído pelo que é sensual. Provocante. Daí então uma esposa sem caráter. Um câncer no pulmão. O que significa o cigarro para um homem? O que significa uma mulher sem moral para o homem? Se ela não significasse nada. Elas estariam se diminuindo a cada dia. Ao invés de estar aumentando a cada dia. Em grande proporção. Você sabe que nós estamos falando simplesmente a verdade. Você pode analisar. Que as coisas que têm significado para você. Representam aquilo que você gosta. Tem significação. Não. Porque aquilo que você escolhe deve ter significado para você. Vamos aprender nisto. Já aprendemos bastante. Porque aquilo que você escolhe deve ter significado para você. Deve representar para você uma coisa que corresponde ao conceito que você tem daquilo. Agora se você tem um conceito que Jesus Cristo é a segunda pessoa. Você vai ser terrivelmente decepcionado. Porque a divindade não corresponde com esse conceito. Esse é um conceito mental. Sem revelação. Sem revelação. Eles tinham um conceito que Jesus Cristo era Elias. Boas coisas. E eles têm conceito que Jesus Cristo até é Deus. Mas não podem ver por revelação que de fato é Jesus Cristo. E por isso não encontram a correspondência suficiente a respeito do conceito que eles têm. Qual é o conceito que você tem daquilo? Qual é o conceito que você tem a respeito do pecado? O pecado perdeu sentido de acordo com a análise moderna? Qual é o conceito que você tem em relação ao mundo? Pelo conceito que você tem para com a palavra de Deus? O conceito que você tem da palavra de Deus a respeito da palavra de Deus? Então pode-se dizer, pode-se concluir qual é o conceito ou o que significa o mundo. O mundo na Bíblia quer dizer ordens sociais. Inclusive as ordens religiosas. E foram justamente as ordens que crucificaram a Cristo. Qual é o conceito que você tem? O que significa o mundo, as ordens sociais para você? Qual o conceito que São João, o grande apóstolo do amor, tinha a respeito das ordens sociais, incluindo religião, do seu dia? Ele responde na Bíblia. Ele diz, o mundo jaz no maligno. Com isso ele diz, as ordens sociais estão no maligno. O conceito expressa o gosto que a pessoa tem por aquilo. Uma coisa chama a outra. Por isso busca aquilo como entre a vida e a morte. Você tem gosto por aquilo, por isso paga por aquilo. Vale mais um gosto do que uma carrada de abóbora. Provérbio popular. Dando a vida por um prazer. Dando a vida por um prazer viver. Se referindo a revelação dos sete selos do Apocalipse, o profeta desta era diz, Porém, não imaginam o que isto significa para mim. Aquilo não estava significando coisa alguma para aquelas multidões que o acompanharam em busca de cura de câncer, de paralisia, de cegueira, de ressurreição de mortos. A revelação dos selos não significou muito para eles. Como quando Jesus disse àquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. Eles estavam buscando cura. Jesus tinha muito significado para eles na doença. Mas quando veio a revelação, quando veio a outra etapa, deixaram-nos só. Somente com doze. O que significou Jesus para Anás, o sumo sacerdote Caifás? Aqueles sumos sacerdotes? As altas autoridades de então? Nada. Beuzebú. Eles diziam, ele tem Beuzebú. Agora você veja, o que significou Deus para aqueles homens religiosos? Os homens santos da era, na cidade santa, uma lei santa que não nasceu no concílio de Nicea, sob um paganismo romano, mas nasceu no monte de Sinai pelo próprio Deus. É a lei que eles obedicia. No entanto, o conceito que eles tinham de Jesus Cristo, é que ele tinha Beuzebú. A palavra encarnada ali, o Messias ali. Simplesmente porque eles estavam com seus olhos fechados. Eles não esperam o Messias como segunda pessoa. Eles têm um conceito certo do Messias. Eles simplesmente não puderam ver que aquele Jesus Cristo era o Messias. Para que a graça viesse para nós. Mas eles não têm esse conceito do concílio de Nicea, que Jesus Cristo é segunda pessoa. Um rabino disse, quando o Messias vier, ele será Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. Emmanuel. Seu nome é Emmanuel, que quer ser Deus conosco. O que significou Jesus para Maria Madalena? Para o ladrão crucificado à direita? O que significou Jesus Cristo para São Pedro, para os apóstolos? Tudo. Tudo. Para uns não significava nada. Para outros significava tudo. O que significa esta mensagem para uns? Nada. Mas para outros, tudo. Muitos diziam, bom mestre. Bom, esta mensagem é até boa. Dá um bom testemunho, etc. Mas quando fala nesse profeta, diziam, bom mestre. Várias pessoas tinham bons conceitos a respeito de Jesus Cristo. Mas o de São Pedro foi por revelação. Você pode ter um conceito errado a respeito de uma mulher, de um homem. Isso pode trazer sofrimento na carne. Mas se você tiver um conceito errado a respeito de Jesus Cristo, no seu batismo, nas ordenanças de Jesus na Bíblia Sagrada, isso significará morte eterna. Jesus não pode significar para você outra coisa senão Deus. Emmanuel, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o príncipe da paz e o conselheiro. Ah, sim, se você tiver um conceito correto de Jesus Cristo, como São Pedro teve, revelado, então Ele, sua palavra significará tudo para você. Ele representará o céu e a vida eterna para você. Representa seu advogado nas causas insolúveis, seu médico nas doenças, seu conselheiro nas decisões, nos seus passos. Ordena os meus passos, Senhor. Seu príncipe, seu rei, seu sumo sacerdote da confissão. Bom, significação, que palavra interessante. O que as coisas querem dizer? Significação quer dizer isto. O que as coisas querem dizer? O que quer dizer Jesus para você? O que quer dizer a Bíblia para você? Você, então, tem a significação da vida eterna por revelação. Você tem a significação de Jesus Cristo, da sua palavra, o que ela quer dizer para você? Então, ela se torna, para você, tudo. Ele é tudo para você. Ele é o castelo forte. Ele é a espada, o bom escudo. Sabeis quem é? É Jesus, que derrota o inimigo por uma só palavra. É o castelo forte, aquele que habita no esconderijo. Do altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Que castelo é ele para nós? Que espada, que bom escudo. Sabeis quem é? Jesus! Jesus! Que castelo forte é nosso Deus. Estarei o mesmo escudo. Com seu poder defende os seus em todo trânsito adulto. O fúria perde-nos, exegue e salva-nos. O mar de manhas mais, as luzes são fluentes. O mar de manhas mais, as luzes são fluentes. O mar de manhas mais, as luzes são fluentes. O mar de manhas mais, as luzes são fluentes. Sim, agora somente descanse nisto. 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 Valor, ter o conceito revelado acerca da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção pelo Espírito Santo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cristo é tudo para mim viver, gozar, cantar. É minha força, o meu bordão, sem Ele que é penal. Quando começar, pois nunca, nunca me ouviu, quando empezar, faz-me alegrar, Cristo em mim. Cristo é tudo para mim, leal de Deus serei, ser a minha filha, eu negarei. Quando ao seu lado alegre eu vou, pois no caminho certo estou, se com Jesus tudo renunça, Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, só Ele satisfaz, a confiança nele por você não mais me falta mais. e eu vou, pois no próximo Evangelho de Deus, cousinando, escuta, Crisem-me. Jesus amoroso é fiel, salvador É um mar maravilhoso pra mim A briga da rocha me escolha o calor E dá-me alegria sem fim A briga da rocha me escolha o calor Em ar e na terra de sol Oculta minha alma em seu braço e do amor E cobre-me com sua mão A briga da rocha me escolha o calor Quando em cor eu feliz ressuntir E for meu Jesus abraçar Feliz seus perenes meu rei defruir Nos faros sublime sem mar No abrigo da rocha me escolha o calor Em ar e na terra de sol Oculta minha alma em seu glácido amor E cobre-me com sua mão E cobre-me com sua mão Oculta minha alma em seu glácido amor E cobre-me com sua mão A CIDADE NO BRASIL